Bem-vindos, bem-vindos, hoje a décima live da série Coisas Locais, onde eu tô trazendo minhas alunas aí para falar de plantas de cada região. Hoje a convidada é a Leila Macias, professora de botânica da Universidade Federal de Pelotas, então tem muito aí a contribuir. Tá, então bem-vinda Leila, muito obrigada por aceitar o convite aí para fechar com chave de ouro essa série aí, né, que tá sendo bem bacana, todo mundo curtindo, gostando de ver aí as diferentes regiões. Então deixo a palavra para ti, para te apresentar, falar um pouquinho de ti primeiro, como que tu chegou aí nesse mundo da tinturaria natural. Bem-vindo. Obrigada. Pois, Vanessa, eu entrei nesse mundo inteiramente, eu não sabia que rumo ia ter, né, mas o meu objetivo era puramente científico. Eu, aqui na universidade, eu, desculpa, mas se eu tossir é porque eu tusso. Há anos eu tusso. E isso é a primeira coisa que eu falo também para os meus alunos. Tranquilo. É. Eu coordeno o Horto Botânico, o irmão Teodoro Luiz, na universidade. É um horto que ele tem mais de 20 hectares e ele tem trilhas, e essas trilhas estão mais ou menos fechadas, é, há um tempo que a gente não usa, mas usávamos muito com educação ambiental. Não usávamos em termos extensionistas, né, porém a pesquisa, ela é muito forte, pessoal, da zoologia, da ecologia, da botânica. Aí, eu pensava, eu tava com um projeto pronto, e um dos subprojetos é sobre pesquisar sobre as plantas com potencial titureiro, né. E foi a partir daí que eu entrei no YouTube e fiquei procurando, sapiando, né, até que eu te encontrei. Aí tava na época de, dos cursos, né, e eu comecei, sabe, achei legal, e me inscrevi, né, pra, digo, ah, vou, eu, no início eu pensei, não, eu vou fazer essa bibliografia vai me interessar bastante e eu tô satisfeita. Mas depois não só a bibliografia, como eu quis, não é, entrar e continuar e ver como é que, em que é que ia dar, não é? E eu faço parte do grupo, da turma passada, só que eu, por problemas pessoais, não pude acompanhar o grupo fazendo as tinturas, não é? Mas eu tava lá sempre, inclusive eu continuo... Contribuindo, contribuindo muito com informações botânicas, né, que eu vi que tu foi bem... Proativa lá nesse quesito. É só onde, na verdade, eu posso contribuir, né, com a parte botânica, porque eu vou entrar, eu estou na turma seis, igualzinho, sabe, a todo mundo, né, não tenho nada a mais com, de conhecimento com eles, não é? Mas eu tava, depois de ver a live da Desirê, eu, ela tem uma situação mais ou menos parecida com a minha. Eu sou natural de Belém, Pará, e eu saí de Belém há muitos anos, quase quarenta anos. E só aqui em Pelotas, eu estou a trinta e três. Uau! Aqui eu não sou gaúcha. E quando eu chego em Belém, eu não sou paraense. Eu me defini com uma... para gaúcha, mais ou menos assim. Legal. E eu... Eu não quero... Desculpa. Imagina. É... Uau! E assim, então eu terminei o curso de Biologia, lá em Belém, fui para a Unicamp. Fiz mestrado, depois vim para cá, voltei para lá para fazer doutorado, em Botânica. E aqui, eu sou professora de Botânica, né? Então, a minha área é Morfologia e Sistemática. Eu trabalho justo, né? Com a parte de famílias botânicas, né? Com o nome das plantas e tal. E... E é isso, sabe? Eu não sei. Eu gostaria mais que tu me perguntasses coisa tal vez. Não, eu vou fazer isso. Eu queria que você primeiro se apresentasse. E falasse um pouquinho de ti para o pessoal te conhecer, justamente. Então, a ideia que eu acho que é um fechamento bonito para essa questão da série Cores Locais, para além de falar do atendimento ou técnicas, enfim. Então, eu sei que tu não pôde acompanhar a parte prática, enfim, da outra turma. Está começando agora nessa turma. Isso. Mas, esse conhecimento de Botânica, eu acho, assim, importantíssimo, né? Casa muito bem. E o que eu queria é que tu falasse um pouquinho das correlações que tu já observou. Justamente nisso, famílias botânicas, enfim. Essas substâncias aí, que são tintórias, mordentes, enfim. Mais ricos em algumas famílias, em alguns grupos e tal. E o que que tu já observa, assim, do teu local, assim? Sim. Que tu vive há tantos anos pelotas, assim. O que que tu... Baseado no que tu viu, pelo menos da parte teórica no curso e das trocas que ocorreram ali no grupo. O que que tu já tirou, assim, de possibilidades, ah, que certamente está andando na rua, num parque, em qualquer local, viu? Uma planta, tenho certeza que já vai vindo essas correlações, ah, entendeu? Então, mas nesse sentido que eu acho que tem muita contribuindo com esse aspecto. Eu percebo, assim, que grande parte das plantas que vocês falam, não é? Eu vou em busca, eu trabalho, assim, num macro, não é? Como família. As mirtaces, por exemplo. As mirtaces, de um modo geral, o que? Eucalipto, não é? Se usa muito, se usa bastante. A goiabeira, não é? As folhas da goiabeira. Aqui no sul, a gente tem muito pitanga, não é? Então, pitanga, eu acho que, inclusive, as pessoas deveriam usar mais. Porque eu não vejo as pessoas falando na pitanga, sabe? Mas eu acredito que é um grande potencial e que as pessoas deveriam testar mais. Eu, por exemplo, eu estou certa que vou usar muito mais pitanga do que a goiabeira, não é? Porque é o que tem mais aqui. E é nativa, né? Nossa nativa, a goiabeira já não, né? É, mas tu encontras muito... Pelo menos não aqui tão no sul, né? É, então, aqui em Pelotas, onde eu estou sediada, mas como eu, como professora de botânica, eu circulo muito nos arredores aqui, coletando, saindo com alunos e tal. Nós temos muito aqui na parte de arborização urbana, a gente tem muita pitangueira. Muita pitangueira, sabe? Então, agora, por exemplo, que eu comecei a dar minhas primeiras caminhadas... Ei, pessoal, eu sou do grupo de risco, tá? Eu tenho 65 anos. Então, eu fiquei aqui em casa durante oito meses, mas comecei... Senti necessidade de começar a dar umas primeiras saídas, não é? E dar uma circulada. Então, por onde eu passo, as pitangueiras estão carregadinhas de fruto, a coisa mais linda, né? E tudo assim, nas calçadas, sabe? Nem são dentro das áreas das casas. Não, na rua mesmo, né? Na calçada. Na calçada, é. Então, eu acredito que as pessoas deveriam usar, experimentar, sabe, bastante a pitanga. Aqui também tem bastante fabace, né? A fabace, que chamam também, tem o nome de leguminosa, ela tem de três a cinco subfamílias, não é? E, entre essas subfamílias, nós temos uma que é a da pata de vaca, né? Então, na subfamília da pata de vaca, seria interessante também experimentar. Assim, nas mirtaces, também, aqui no sul, mas também ela é comum no norte, no nordeste, no centro-oeste, é o que, em alguns lugares, chamam de jambolão ou jamelão. Lá na minha terra, lá no Pará, a gente chama até de ameixa, né? Também é riquíssima, em Tanino. Riquíssima, riquíssima. Que as pessoas deveriam aproveitar mais, sabe? Legal. Então, usar e... Só pra contextualizar o pessoal que não entende tanto de famílias, as mirtaces, elas costumam ter aquele tronco que fica peladinho, lisinho, Esfolhado. Goiaba, pitanga, jabuticaba, cereja, nossa cereja, né? Cereja nativa, guabiju, goiaba serrana, não me lembro, mas também é, né? O araçá, enfim. Araçá, é. Então, essas plantas, elas têm bastante, principalmente Tanino, não é? Então, o que a gente tá falando aqui, gente, pra quem é novo aqui na Panu da Terra e não acompanhou outros conteúdos, essas plantas não é da fruta que a gente tá falando, né? Então, a gente tá falando aí de casca do tronco, de folhas, né? Ricas em tanino, que pode ser mordente, pré-mordente ou tinta, né? Uma das substâncias aí que melhor se fixam e que são mais sólidas no tecido depois do tingimento. E a fabácea, né? Fabácea, enfim, pra quem não tem ideia do que seja, além da pata de vaca, tem ingá, né? Tem, enfim, uma série aí de outras plantas. A Cássia Negra, né? Também, exatamente. A Cássia Negra, que se usa... Riquíssima. Riquíssima. A Cássia Negra, ela é usada muito na indústria de peleteria, né? A indústria do couro. Justamente por causa do tanino, não é? E seria muito interessante. Eu tô com vontade de experimentar coisas que não se fala, sabe? Que eu não vi numa lista, então eu vou sair e vou coletar, entendeu? E vamos ver. Se der certo, deu certo. Se não deu, não deu, sabe? Mas foi feita a experiência, assim que eu gosto de trabalhar. Inclusive, quando eu trabalho com os meus alunos em sistemática, vamos pegando plantas e vamos trazendo e vamos analisando, colocando na chave. Que família é essa? Não sei. Nós vamos descobrir juntos, né? E se não chegarmos em nenhuma família, não chegamos. Desculpa, né? Mas essa coisa, sabe, assim de Ah, eu só levo as plantas que eu serve a família. Não. Isso não existe, né? E uma coisa também interessante que eu lembrei agora e que fica de dica para as minhas colegas, né? Que estão aqui nesse papo com a gente. Quando vocês, certamente vocês vão chegar e dizer assim Que planta é essa? Eu vi uma planta e traz uma folha Ou no máximo, sabe, duas folhas Gente, eu não sei Nenhum botânico sabe, né? Que planta é aquela só Folha, só folha, não é? Seria fazer taxonomia de gravetos, né? Não é o caso Então, tragam a planta, assim Fotografem, né? O mais completo possível Folhas, né? E as folhas De uma certa forma Vocês precisam Fotografar de uma forma Que eu veja Como ela está inserida no caule Isso é muito importante Porque Ela pode se fixar assim Ela pode ser uma aqui, outra aqui Quando ela está aqui Tem duas aqui Tem duas aqui Ou então elas estão Todas colocadas Tudo isso é muito importante É muito importante Eu não Eu não sei ainda Como fazer Mas eu acho que seria Interessantíssimo Dentro da Do pano da terra É a gente tentar fazer Tipo uma oficina Para como As pessoas Descobrirem Identificarem Identificarem Eu já estou planejando Eu já estou planejando Colocar um módulo No curso Para o ano que vem Ele vai ser todo remodelado Para as chaves Ensinar como identificar Isso Isso Mas para isso A gente tem que dar Umas noções De morfologia Claro Com certeza E aí E ver com que Claro que as pessoas Não vão ter uma lupa Em casa Não é? Porém Elas vão ter um jeitinho Um básico Ao mínimo Um básico Até porque Eu não sei Eu acho que no Youtube É que a A imagem é ao contrário Não é? É É ao contrário É Pois é Botânica sistemática Esse livro de botânica sistemática Por exemplo Ele é maravilhoso Sabe? Para E não é caríssimo Sabe? E até esse Também não dá Porque cada uma Num local Mas ele não é um livro Inacessível E aqui as pessoas Podem trabalhar bastante Eu também uso muito Esse de sistemática aqui Que também vocês vão estar vendo Mas esse daqui Ele vai falar bastante Se ela tem Tanino Se não tem tanino Muitas vezes Eu venho aqui Nesse livro Para dar uma olhada Sabe? Para Então Para as pessoas Que querem realmente Trabalhar Eu indico bastante O botânica sistemática Do Lorenzi Não é? E A outra coisa Que eu pensava Quando eu comecei Eu digo Será que essa guria Ela não quer Escrever um livro Comigo Com a parte Só da botânica Então Ela me fala A botânica A gente vai juntar Com fotografias Porque teria que ser Um livro Bastante ilustrado Não é? E E assim Então o convite Eu gostaria muito Eu tenho Eu tenho esse projeto Mas em função Do pouco tempo Mas o ano que vem Eu quero Investir um tempinho Nisso E nossa Vai ser perfeito E com o auxílio De uma botânica Perfeito E juntar O útil ao agradável Né? Show É isso Adorei Adorei Que legal Então Leila Fiquei muito feliz Com as dicas Dos livros Essa questão De que o livro Também traz Essas informações Né? Das substâncias Como o tanino E tal É importante Eu não sabia Que o livro Ia nesse nível Né? Para além Da identificação Da morfologia Muito legal Vou comprar Certamente Muito boa dica É Esses dois aqui Eu recomendo mesmo Tá? Eu não sei Se tem uma Uma última edição Do Sistemática Vegetal Porque São Vários autores De vários lugares Do mundo Né? Mas o O Botânica Sistemática Aqui do Lourense É fantástico Também Imagino Eu Eu acho que eu tinha Morfologia Vegetal E eu me desfiz Uns Dois anos Um ou dois anos Antes de começar A trabalhar com tingimento E me arrependi Só um resto De ter me desfeito Dele Porque ele estava parado Sabe? E aí Fiquei com tanta dó Depois É Pode falar Eu esqueci Eu também Eu tenho razão Tenho 65 anos Tu não 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 tenho Eu ando bem Eu ando tão Tão Cheia de coisas De afazeres Que a minha memória Tá Eu preciso Me organizar Pra minha memória Começar a funcionar De novo Mas o que eu queria falar Ah, lembrei Que eu também Assim, muita aluna Enfim, não só aluna As seguidoras aqui Da Panu da Terra Às vezes mandam mensagem Ah, que planta é essa? Essa planta tem isso Tem aquilo Plantas assim De locais assim Norte Nordeste Que eu nunca vi na vida Então E por mais que a gente Eu não sou da botânica Assim O meu conhecimento Sobre plantas Tem uma limitação Eu conheço mais árvores Em função Que trabalhei Alguns anos Com licenciamento Florestal Então Era todo dia Campo vendo árvore Então Eu conheço um pouquinho Mais de árvores Mas É É isso Ainda mais pensando Eu sempre falo Ainda mais pensando Em questões Assim De tinturaria Que é Tingimento natural Enfim Que é uma área Que não tem muito Estudo científico E como eu sempre digo A gente busca Informação por tabela Então Vai num livro aqui No outro ali De assuntos diversos Então Por exemplo Esse que tu acaba de falar Que é um livro De morfologia Enfim Que tem esse enfoque E tem a informação lá Mas Pra quem Pra quem não é Dessa área Não tem como saber Que lá naquele livro Vai ter esse tipo De informação Então O que eu recomendo Às vezes É procurar Identificar a planta E tentar Encontrar Artigo científico Que fale da composição Bioquímica Dos compostos Para as plantas Mais famosas Plantas medicinais Alimentícias Ou com algumas Finalidades diversas Vai ter alguma coisa Alguma informação Mas às vezes A planta Mal foi identificada Mal foi identificada Mal ganhou um nome Científico Aí Não tem como saber A esse nível Mas tendo noção Da família Tendo noção De que planta Tipo de planta É Já dá pra colher Informações Mas é muito estudo Muita dedicação Em buscar Esse tipo de informação E tem uma outra coisa Também Que Precisa ser falado É que Os nomes Populares Não é Então As pessoas Vêm E vêm com o nome Popular Os nomes Populares Eles São diferentes Muitas vezes Até no mesmo Local Agora imagina Em regiões Diferentes Não é Então plantas Que são Sei lá Porque o medicinal O medicinal Tem aquela coisa Os nossos alunos Chegam assim Professora Essa planta A gente Come Eu digo Come Pelo menos Uma vez Né E Né Então É aquela coisa Da quantidade Né O medicinal Pode matar Né Depende da quantidade Que a pessoa usa E muitas vezes Num local A planta É medicinal Aquele nome Popular Só que em outra É uma planta Venenosa Né E se ela é uma planta Já dita Como venenosa Como é Sabe Então as pessoas Têm que ter Muito Mas muito Cuidado Com os nomes Populares Né Então é por isso Que tem a ciência Que eu estudo Que é a sistemática Né Justamente Que trabalha Com o nome Científico Então o nome Científico Aqui em Pelotas Em Arroio Grande Em Belém do Pará Ou Lá em Tóquio Ou em qualquer É o mesmo É o mesmo Só pra dar um exemplo Eu Eu também Recebo muito Né Justamente O que tu falou A pessoa vem Ah tu conhece Vem com o nome comum E já aconteceu Duas vezes Assim Duas situações A primeira foi com A arueira Então eu conheço Muito a arueira Que é comum aqui Que é a esquinos Né Que é a da pimenta rosa E tal E que a casca Ela Ela A cor ali Do tingimento Vai ser aquele Rosadinho Beige Rosadinho Comum das Cascas ricas Em tanino Mais puro Que é o angico Que é a Cássia negra Que tu mencionou Então bem É Um tingimento Bem similar Mas aí eu comecei A ouvir relatos Assim Aqui e ali A arueira Tingindo roxo Casca de arueira Tingir roxo Roxo E aí eu fui ver Que tem uma outra arueira Que é um pouco mais Que agora eu não me lembro Do nome científico Mas também conhecida Como arueira Mais comum ali Em Minas Essa região Que a casca Assim Tem esse Potencial Que vai mais Para o roxo E com o São João Ali dentro Da turma A gente acabou O nome comum São João Então A Marta Lá em Caçapava Conhece uma Com o mesmo nome Da que a gente Encontra Nos campos De cima da serra Enfim Que a Vivi Testou De coletar Em Urubici Que eu já conheço De vacaria Enfim Ou seja Um ambiente Diferente Mas com o mesmo nome Comum Então nome comum Não vale de nada Porque o mesmo nome comum Pode ser dado A várias espécies Ou a mesma espécie Ter vários nomes comuns Então nome comum Não significa nada Nesse meio Então é melhor Se certificar Pela ciência Como que vem de cedo E de famílias Inteiramente diferentes Né Sim Sim Isso que é o pior Né Nem proximidade Nada Sabe É assim Porque às vezes Fica assim Não É provavelmente De uma família Próxima Mas não 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 é de família Próxima Não Tipo canela Né Tem tanta Tanta árvore Conhecida por canela De diferentes famílias Isso Isso é Isso é verdade É E Deixa eu ver Era mais uma outra coisa Que eu queria te falar Mas eu não Eu não Não fiz roteiro Eu tava tão nervosa Que eu Eu não sabia Nem sabia Nem era intertenção Né A série toda Foi assim Bem orgânica Bem bate papo Bem conversa Assim Nenhuma teve roteiro Especial Ah Eu lembrei de uma coisa Lembrei de uma coisa É Também Para os meus colegas Minhas colegas aí Quando vocês Fotografarem Uma planta Procurem fotografar De tudo da planta Porque Você me trazer Uma flor E uma folha Tem uns Que tá na cara Que não é Da mesma coisa Sabe Mas tá na cara Pra mim A pessoa Ela pegou Inocentemente Né Não percebeu Que talvez fosse Uma trepadeira Ou que caiu Uma flor De uma outra Planta Isso daí Parece muito Mas os alunos Geralmente eles gostam De fazer pegadinha Né Professora Que planta é essa? Né E vem com a flor Dei Mas sacaneando Mesmo Né Já sabendo Que Que não é Que não é Gostei É Uma flor Volace Com folha De fabace Por exemplo Né Então tem Show Vou dar uma olhadinha Aqui nos comentários A Lulu Leiló Que estou aqui te vendo Amo tu É tua aluna É tua aluna Lúcia Helena É Foi minha aluna Do peito Do coração Do corpo inteiro Que legal Que legal Vou dar uma espiadinha Aqui nos Nos comentários Ver se tem pergunta A Diana Tá aqui Tua colega Da turma 5 Outra coisa Assim que tu fala Fotografem Várias coisas Da planta É legal Fotografar Folha Fruto Flor A folha Não sozinha Um galinho Pra ver A inserção Da folha A posição Toda aquela coisa Se me trouxer Uma folha Eu só posso dizer Que é melanchino Matasse Sabe Porque Outra família Não tem folha Sabe Que a gente possa dizer Ah é essa família Não Mas melastomatasse Sim A Catarina Tá perguntando Se o eucalipto Vermelho É útil Todo eucalipto Ele vai ser útil Alguns mais Ou menos A maioria São parecidos Mas tem O Eucalipto Cinéria Que é aquele Com a folhinha Mais redondinho Tipo um coraçãozinho Ele sai um pouco Do padrão Em geral Você consegue Os bejes Aos cinzas Mas aquele ali Você consegue Alguns tons Mais alaranjados Da folha Mas existem Diversas espécies Do eucalipto Então Então cada um Ele é bom Ele é bom É bom para atingir Mas não diz Exatamente Que cor Vai sair Então tem Algumas diferenciações De um para o outro Tá Alguém falou aqui Que travou Mas acho que foi Para ti aí MP Maguinha Que aqui está normal Tá Daqui a pouquinho Volto Tu quer fazer mais Alguma consideração A respeito disso Que às vezes Seria o mesmo gênero Eucalipto Mas aí diversas espécies Desse mesmo gênero Muitas Muitas espécies De eucalipto Eucalipto Tem Sabe Inúmeras Inúmeras espécies Uma outra coisa Sabe Que as pessoas Deveriam Aproveitar Eu vi que Entrou alguém Não sei o que Estrelitia Estrelitia É um gênero A Aniperine A Aniperine Ela Deixa eu ver Se ela ainda está aqui Ela também Trabalha com Tingimento Natural Sim Estrelitia É um gênero Sim Pois é É a É a Planta do paraíso A ave do paraíso Que chamam É lindíssima E eu É Eu acho que Seria interessante Também As pessoas Usarem Determinadas Plantas Experimentando Não é Raiz E Tem umas Como no caso Do açafrão O açafrão As pessoas Geralmente falam Que é raiz Não é raiz É cáule Mas eu não vou Eu não vou Dar aula de morfologia Para vocês Mas então Pegar Alguns cáules Subterrâneos Também E fazer Experiências Olha Eu aqui Eu tinha Eu tenho Uma gaveta De chás Né Os mais variados Eu vou Para Belém E trago Aquele monte De pedaço De pau Que eu não sei E tem uns Que eu me perco Que eu não sei Nem o que é Né Mas eu encontrei Sabe Um Desses Que eu não faço A menor ideia Do que seja E deu um chá Lindo Né É É uma pena Que eu não tenho Como Que cor É Para o avermelhado Sabe Para o Interessante Pois é Mas não dá Para repetir Também Eu aproveitei Um restinho Que eu tinha De 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 caju Não é Não era casca É a própria madeira Não é Então quando pega Um caule As pessoas Ah vai Tira só a folha Ah não Querida Faz a experiência Com uma folha Mas faz a experiência Com caule Também Se ele for um caule Muito duro Pega com uma faca Vai cortando 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 Até sabe Chegar numa Uma estrutura De pedacinhos De pedacinhos Né E tenta Né Tenta Então eu sou Uma adepta Da tentativa Sabe Com certeza Vai tentando Até porque para atingir Uma amostrinha Né Uma amostrinha Pequenininha Qualquer pedacinho Né Não vai Não vai Não precisa derrubar Uma árvore Para fazer um teste De um pedacinho Né Eu sempre comento Aqui a única coisa Que não deve fazer É tirar um anel Inteiro Do tronco Às vezes vai coletar A casca Tira um anel inteiro E mata a planta Né Claro Mas se tu encontras Encontras caído Uma planta caída Eu nem falo De coletar Mas uma planta caída Vai lá Pega um galho Sabe E faz Uma coisa também Isso Uma coisa importante Para as colegas novas A balança É essencial Né E principalmente Quando Se vocês São uma Das minhas Que vai sair Experimentando tudo Né Tenham a balança E pesem Para saber Aquela Quantidade Concentração Né Aquele O peso Com tanto de água Para ver a concentração Né E para depois Aumentar Ou diminuir E tal Tem aquela Altíssima concentração Que tu fizeste De 100% Do crajiru Por exemplo Não é E que chegou A conclusão Que Não necessitava 100% Não é Então Com menos Conseguiria Ah Uma coisa também Que eu lembrei Eu não Eu não sei Eu não sei nome popular Porém Algumas famílias Que Que tem Que provavelmente Tenham um potencial Tintureiro Muito grande São aquelas Que 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 tem As Poligonaces As Cactaces As Sabe É Eu posso até ver Depois Alguns nomes Populares Dessas famílias Ah É A família Da beterraba Né Que tem Aquela Aquela Que tem Betalina Né Plantas Com Nictaginace Nictaginace Tem a A Buganvilha Não é Se você não consegue Nada com aquelas Brácteas Da buganvilha Que a gente chama De flor Né Mas a flor Tá lá dentro A pessoa nem enxerga E Quem sabe Pega Ramos Né Pedaços De ramos E faz isso Pra Pra ver se ali Também Porque certamente Tem betalina Né Agora Ou betalanina Uma coisa que me Surpreendeu Estudando um pouco Mais de fisiologia Em função do Tingimento É que A questão de que Muitas substâncias Tintórias Não estão Visíveis Sim Não estão Então Por exemplo O tomateiro Pensando na lógica Do tomateiro O tomate É uma fruta Mas o que Colore ele Vermelho Não é Antocianina Como é mais comum Nas frutas E sim O licopeno Que é um carotenoide Porém O pé do tomateiro É rico em Antocianinas Que não estão Visíveis Descobri Lendo um artigo Para entender Melhor Enfim Pesquisando Tinta Nem sei o que Exatamente Eu estava pesquisando E li isso E fiquei surpresa Que Normalmente A antocianina Está na fruta E ali Ela está na planta E não na fruta Isso Então por isso Que eu Insisto em falar Sabe Tentem Outras partes Sem ser a folha E sem ser a casca Sabe Até porque Quanto mais firme Eu tenho muito Essa lógica Tanto de aprender Nos cursos Mas faz sentido Pelas substâncias Aonde elas estão Localizadas Que quanto mais dura A estrutura Mais firme Mais dura A tendência Que o corante Seja melhor E mais sólido Então Também Por essa lógica Que é mais fácil Você encontrar Um bom corante Num caule Numa raiz Numa casca De tronco Do que numa folha Numa flor Ou numa fruta Então cascas Mais firmes Os cernes Enfim As raízes Eu estava pensando Eu estava pensando Agora As meninas Lá do norte Lá do meu lado Experimentem Por favor Por mim O ouriço Da castanha Da castanha Do Pará Eu estou Botei isso Na minha cabeça Sabe E eu estou Mas aqui Eu não tenho Não é Eu até tenho Um pouco Mas chega castanha Aqui pra gente Pois é E chega aqui Já descascada Sim Descascadinha Então o pessoal De lá Conhece bem O ouriço Da castanha Então tira a castanha De dentro Não tem problema Porém faz uma experiência Com o fruto Com o fruto Sabe Eu acho Provavelmente Similar aí Com a casca Da nós Pecã Que é riquíssima Aqui 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 no sul Tem nós Pecã Bastante Por sinal E seria Bem legal Fazer essa experiência Interessante Gostei da dica Então quem é aí Do norte Enfim Pará Amazônia O ouriço Da castanha Do Pará Eu nem conhecia Esse termo É O ouriço É O ouriço É o fruto O fruto Olha só Eu não Confesso que Eu não conheço O fruto Eu me lembro De ter visto Ela na Naquela casca Mas já separada Na casquinha Separada Não na árvore E tem também As meninas Lá do grupo Da turma 5 Falando na Esqueci o nome dela Agora Da É uma que eu falei Que tem no Rio de Janeiro Bastante Meu Deus do céu Chapéu de sol? Não Não é Não é chapéu de sol É a Que é da mesma família Da castanha do Pará É uma lecitidace Ai 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 Eu esqueci qual é Mas é aquela Que tem um fruto Bem grande Assim E é E é Fedorento Não é a jaca Né? Não Não Jaca é morace É outra coisa Não me lembro Então Ah o abricó de macaco Abricó de macaco Isso Então abricó de macaco E castanha do Pará São da mesma família Né? São lecitidace É Interessante Muito interessante Que legal Leila Eu vou abrir os comentários Pra ver se tem perguntas Pergunta Um leila Legal Muito bom Perguntinhas aí Pessoal Sobre botânica Olha Não percam a oportunidade De uma professora De botânica De tempo De estrada Melhor do que ninguém Vai saber Falar de plantas Minhas alunas Aí tímidas Oi Anny Tudo bem? A Anny Também faz muitos Testes aí Com cores Né Anny? Show de bola É Outra Outra família Família É É família Né? Ai Deus me fugiu Das Das oxales Né? Oxalidade É oxalidácea Não Oxalidáceas Ricas em ácido oxálico Que também É um mordente Vegetal Natural Assim como o tanino Só que Não tem aquela Cor mais marcante Do tanino Né? Mas também É interessante Ficar de olho Principalmente Em regiões De campos nativos Como Campos de cima Da serra O biomapampa Muitos são exóticos Né? Não só em campos Também tem Floresta Que são os famosos Trevinhos Né? Azedinhas Trevinhos Enfim Então ricas em ácido oxálico Não só os trevos Enfim Mas o Outra coisa Que me surpreendeu Né? Estudando Enfim Eu uso Até então Até então Eu usava Socha preto Para pré-mordentar Porque eu acho Ele Ocupa pouco espaço É bem concentrado Prático Mas eu certa Que ele era rico Em tanino E apenas isso Mas descobri Que também é rico Em ácido oxálico Então ele tem Um Uma Dupla de mordentes Vegetais Ou seja É potente Não por acaso Fiquei bem feliz Em saber Alguém perguntou Se o trevo De três ou quatro folhas Trevo de quatro folhas É uma Raridade É uma raridade É Eu tenho Barba de pau Anny Barba de pau Não é exatamente Uma 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 planta Né? Aliás Tem barba de pau Planta Tem Barba de É Barba de pau É uma É também É Tem Um Eu não sei Dentro das Das fanerógamas Né? Tem a Bromeliace É uma Bromeliace É tilância É tilância A barba de pau A gente tem Muito aqui Tanto Tem Um 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 tipo Quanto o outro Mas ela E tu acha que ele tem Alguma Concentração Experimentar Só testando Então Só testando Tudo é tentativa E tô A medida em que for Intentando Gente Eu tô vendo Assim Umas pessoas Entrando Que foram Minhas alunas Bem A 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 Cabe 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 Teste Cabe Teste Olha Pode ter Certeza Que Eu vou Começar A fazer Um monte De Teste Líquen O Líquen Tá vendo Tô ficando Esclerosada O Líquen O Líquen Osneia Viu Livre até o gênero O gênero Osneia Será que Essa A Paula Veiga É a minha aluna Ana Paula Que mora nos Estados Unidos Fala aí Ana Paula A Paula Você é aluna Da Leila Paula Veiga Daqui a pouquinho Ela responde Ela responde Então O O Líquen Pensando No Líquen Ele tem Aquela Aquele Mais esverdeadinho E tal Será que Será que Ele Dá Tem alguma coisa Tudo Vamos experimentar Ele é É clorofila É clorofila Verdinha É clorofila É É É sim Inclusive A tilânticea Essa que eu tô falando A barba de pau Que tem Que também chama Barba de velho E tal Ela é Chamada Tilânticea Osneoides Justamente Por causa Da Do Da osneia Sabe Do Do Líquen Pela similaridade Pela similaridade Então Bom Bom saber Sim Ela é tua aluna Aqui Tá dizendo Que tá com saudades A Paula A Elisa Meu Deus Do céu A Elisa Sim Minha querida Elisa Ela desenha Maravilhosamente Bem Gente Essas pessoas Já saíram Há tanto tempo Da Da universidade Mas da minha vida Eles não saem Que legal Que bacana A Inês Aqui Tem um bem verdinho Tipo barba de pau Que dá um tom Ferrugem lindo Imagino que você Tenha tingido O tom que você Fala É do tingimento Certo Bom saber Interessante A Elisa Então Tá dizendo Bom te ouvir A Regina Que dó Barba de pau É o mesmo Barba de velho Então É que nem A gente tava Falando mais cedo Que nome comum Então tem Com o mesmo nome Tem líquen Tem a planta Enfim Então Barba de velho Barba de pau Isso na verdade Dá um indício Do que é Pra gente visualizar Mais ou menos O que é Mas não Nada além disso Tem que ver E identificar A Inês Sim É no tingimento Legal Inês Obrigada Pela contribuição De uma cor nova Então De um De um líquen Né Agora Exatamente Qual Que a gente Não sabe Mas legal Boa informação Bem A gente tá aí Se encaminhando Então Uso no eco print Ah que bacana Inês Show de bola Tem alguma planta Que dá tons rosados Menina Essa tua pergunta É um mundo De resposta Tem Muitas plantas Muitas plantas Né Os taninos A gente consegue Puxar pros rosados Tem pau-brasil Raiz de rúbia Né Diversas Espécies Famílias Enfim É uma pergunta Tão ampla Que é difícil Até responder Muitas dicas Amando A Cátia A Lulu Também chamam De barba de bode Sim Aliás Mentira O que eu conheço O que eu conheço Por barba de bode É um capim Sim O capim Barba de bode Não é panícula Aliás É panícula Do capim Barba de bode Ou é outra Sim Não É o tipo de florescência Espiga não é É panícula Não é panícula Não? Sim É panícula É enfim É esse que eu conheço Por barba de bode Mas aí né Nome comum É Faz e não significa nada E tem alguma dica De identificar As plantas tóxicas? Leila Eu não sei dizer Com a tua pergunta Se tem alguma dica Para identificar A planta tóxica Maguinha Não queira ser minha aluna Não tem como Né Só provando Só provando Pois é Ou identificando E buscando Relatos Né De toxicidade Enfim Mas é muito Isso é muito amplo Né Tem muito E que nem tu falou Mais cedo também Né A dose Né Do remédio Para o veneno É a dosagem Né Então O Crajiru Por exemplo Trazendo o exemplo Aqui para a tinturaria Crajiru é medicinal Tem todo aquele histórico medicinal Com uma série cicatrizante Anticancerígeno Parará Mas eu já me intoxiquei Tingindo Devido a alta concentração Fervura Passei uma tarde Inalando Fiquei muito mal Ali com E eu praticamente Não posso mais com o cheiro Do Crajiru De tão É Tanto que afetou Assim Então é complicado Bem Leila Então Vou deixar a palavra contigo Para um fechamento Aí Que já estamos Aí fechando a nossa horinha Então é contigo Então é contigo Então é contigo aí Para te fechar Considerações finais Se despedindo Tá Olha Foi uma satisfação Muito grande Né Eu Ter sido Um Primeiro Convidada Né Para participar Desse momento Com a Vanessa E com vocês Eu nunca Tinha participado Porque Eu sempre me recuso Né Então a Vanessa Ela foi muito Olha Que lisonjeada É Pois é Mas eu Morro de vergonha Sabe Assim Mas eu me senti em casa Né Me senti em casa Muito obrigada Então pessoal Das turmas Das tuas turmas Da minha turma 5 E da turma 6 Que agora vai ser minha turma Não é Tenham Me tenham Né Disponível Né Para ajudar vocês Ajudar nessa questão botânica Tá É Muitíssimo obrigada Pela atenção Eu adorei Só agradecendo Aí todo mundo adorou Eu também adorei Aprendi hoje Muita coisa aqui Dica de livro Teve Adorei mesmo E vou estudar mais botânica Ah Pois é Então Vou estudar mais botânica Vamos montar Uma oficina Tá Para Para trabalhar com o pessoal Tá bom Maravilhoso Maravilhoso Obrigada Então Leila Fiquei muito feliz Pelo convite Essa live foi Certamente Um show Assim Contribuiu muito Vai ficar salvo Aqui Depois vou compartilhar No youtube Enfim Foi muito preciosa As informações Muito preciosas Tá Obrigada Um abraço Seguimos nossas trocas Com certeza Abraço Um abraço Ai Alguém passou Ai Depois É uma pena Que Que fica Anny Minha querida professora Ela dizia Para olhar com os olhos De virem De verem Para ouvir Sua voz Gente Que amor Eu te digo até hoje Maravilha Muito lindo Parabéns Então Obrigada Pela visita Aqui das alunas Da prof. Leila Então Pois é Mas elas foram Por ti Não por mim Porque Eu não disse Para ninguém Que eu Vire aqui Só pela vergonha Que lindo Então tá Um abraço Leila Obrigada Obrigada O youtube Em 10 segundos Aliás O instagram Vai nos tirar Daqui Automaticamente Então Um abraço Boa noite A todos E até a próxima Live Na quinta Que vem Um abração Tchau Tchau